Aos 52 anos, Jair Pinceta percorre diariamente de bicicleta 35 quilômetros em Porto Alegre. Todo dia de manhã eu pedalo, saio da zona sul e venho até aqui o gasômetro. O exercício físico é excelente, né? Eu levanto o teu astral, eu faço um tratamento para estresse e isso aqui me tirou do fundo do poço. Então, pedalar para mim é tudo, exercício. Esse exercício de bicicleta aqui na Orla é uma maravilha. Hoje é o Dia Mundial da Atividade Física e a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda 30 minutos de exercícios por dia, 5 vezes por semana. O secretário do Turismo, Esporte e Lazer, Juvir Costela, faz um apelo. Faça uma atividade física com que isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma melhor qualidade de vida. Faça uma atividade física. Nesta segunda-feira, o gabinete do secretário estadual da saúde, João Gabardo, foi transferido para o estacionamento da usina do gasômetro. Lá esteve o médico Antônio Ayubi, diretor do Conselho Regional de Medicina. Ele foi o primeiro presidente do Clube dos Corredores de Rua de Porto Alegre, faz 37 anos. O nosso corpo precisa da atividade para funcionar melhor e conservar-se sadio. Gestor médico do Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus, o doutor Félix Drummond, também foi ao gabinete, na Orla do Guaíba. O exercício é um promotor da saúde e ele previne doenças crônicas. A gente sabe que o sedentarismo, a longo prazo, aumenta a presença de fatores de risco e de mortalidade nas pessoas. Estudo da OMS, feito em 2011, mostra que por ano morrem 3 milhões e 200 mil pessoas. Entre as causas estão enfermidades crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. São agravadas pela falta de atividades físicas regulares. Entre caminhadas, o secretário da saúde, médico João Gabardo, despacha na Orla do Guaíba e recomenda exercícios. Metade da população não faz atividade física. Isso é muito importante, que a gente estimule isso e que a atividade física faça parte da rotina de trabalho das pessoas. Não é só fazer esporte, não é competir. Tem que introduzir a atividade física nas suas rotinas de trabalho, nas suas rotinas domésticas. Lavar o carro, cortar a grama, ir caminhar até o mercado para fazer compras. Isso é fundamental. O que a gente está fazendo hoje aqui é mostrar que é possível conciliar a atividade física com o trabalho. Nós estamos trabalhando, estamos atendendo audiências e caminhando nesse lugar maravilhoso aqui em Porto Alegre.